E no vídeo de hoje vamos falar de um lançamento de celular bruto, celular parrudo, aqueles que a gente pode deixar cair no chão, molhar e ter uma bateria gigante. E essa versão aqui, pessoal, é um custo-benefício, então ele tem um preço muito bom e entrega muito. Então, bora para o vídeo. E esse lançamento é da Blackview, é uma marca que eu já mostrei várias vezes aqui para vocês. Ela faz celulares, tablets e ela é muito conhecida pelos celulares parrudos, que são esses celulares ultra-resistentes. E esse daqui é o Oscal S80. O Oscal é como se fosse uma subsidiária da Blackview. Ele vem nessa caixona bonitona que vocês estão vendo aí, com um carregador de 33 watts, que já vem na caixa, isso é muito legal. E claro, cabem o tipo C e o manual. O celular pesa 460 gramas, então é um pouquinho pesado, muito mais pesado que esses celulares normais do dia a dia, mas é um celular para um público específico, que é aquele pessoal que vive deixando o celular cair, quebrar, ou que trabalha em obra, ou em algum tipo de emprego que precisa de um celular mais resistente, mais bruto, ou para quem faz muito tracking, enfim. O processador dele é o Helio G85, que é um intermediário, mas vai rodar aí a maioria dos joguinhos da Play Store de boa. Claro que não vai rodar na qualidade máxima, porque ele não é focado em processamento. Mas ele vai rodar tudo, é uma qualidade média, mas é suficiente para o dia a dia, está de bom tamanho. E ele já vem com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Então isso é muito legal. Até pouco tempo atrás, esses celulares mais em conta vinha com 4 GB de RAM, 64 GB, esse aqui não. 6, 128 GB, e ele já tem aquele esquema que você pode pegar emprestado, 4 GB de RAM da memória interna. Então se você estiver precisando ali de mais memória RAM, estiver fazendo umas tarefas muito pesadas, você habilita lá e ele fica com 10 GB de RAM. Ele tem NFC para pagamentos, claro. E a tela dele é 6.5 polegadas, Full HD+. Isso eu gostei demais, até pouco tempo atrás as telas desses brutões eram HD só. Essa aqui já é Full HD+, então tem uma tela muito bonita. Um tamanho legal, 6.5, não é nem pequeno, nem muito grande. Ele é um aparelho, como eu falei, com várias certificações, então ele é muito reforçado. Nos cantos, vocês estão vendo aí no detalhe, ele tem essa parte mais reforçada, caso ele caia de quina, né? E na lateral ainda tem essas partes de metal para deixar ele com estrutura ainda mais forte. Aqui na parte de baixo, você tem aqui a entrada para o tipo C. É ruim e é bom, pessoal, porque ela é bem difícil de tirar, mas em compensação ela isola, né? Porque você pode molhar ele. Então essa entradinha do tipo C tem que ser realmente bem reforçada. E aqui na lateral direita, você tem aqui o botãozinho liga e desliga e também é o botão da digital. Então você vai poder aí travar e destravar ele com a sua digital, que deixa ele bem seguro. E claro, o botãozinho de volume. E aqui no outro lado, tem esse botão laranja, que ele também tem outras cores, tá? São três corzinhas que você pode escolher. E esse botão, ele é para atalho. Então você pode colocar para, sei lá, começar uma gravação, abrir a câmera. Esse botão aqui você vai escolher o que você quiser, tirar um print da tela. E aqui a gente também tem a gavetinha, que você pode colocar dois chips ou um chip mais um cartão SD para aumentar a memória até um terabyte. Antes de continuar, só quero lembrar para vocês meus grupos de ofertas e promoções, Telegram, WhatsApp. Ainda tem vaga, aproveite, o link está na descrição. As melhores ofertas do Brasil e da China, que nós postamos diariamente. Lá a gente posta muito lançamento também. E sempre no lançamento, tudo é mais barato, tá? A gente recebe antecipadamente do Aliexpress. Então a gente aposta lá para vocês, ó, vai sair tal celular, tal dia e fica mais barato. Então tudo é avisado nos grupos diariamente. Acesse aí. Então voltando aqui às certificações. Ele é IP68, IP69K e certificações militares. Então você vai poder tomar chuva, areia, queda, queda até um metro e meio, né? Altas e baixas temperaturas. Não sei se vocês sabem que, sei lá, num lugar muito frio, muito gelado, os celulares geralmente começam a travar. Então isso aqui já aguenta aí esse tipo de temperatura diferente. Agora ele tem um detalhe que eu achei muito legal, que ele tem o modo luva, que você habilita e a tela fica mais sensível ao toque. Então se você tiver de luva, você vai conseguir usar aí o seu aparelho sem nenhum problema. E um dos pontos principais desse aparelho é a bateria, 13.000 mAh. É uma loucura. O normal para aparelhos hoje em dia, né, é 4.000 mAh. Essa é a média. Ele tem 13.000 mAh. Então ele vai durar o quê? Sei lá, 3, 4 dias. Depende do seu uso. E o carregamento rápido de 33 watts, como eu já falei, que ainda vem na caixa. Ah, e ele ainda serve como powerbank. Você pode usar ele para carregar outros aparelhos. Já falando aqui das câmeras, a câmera principal é da Sony. Tem 12 megapixels. E tem uma câmera aqui para profundidade. E a outra câmera, ela é grande angular e também é macro. Vamos aí para os testes de câmera. Então essa aqui é a selfie do Oscar S80. Não é um celular focado em câmeras, né, como eu já falei, mas quebra um galho. Olha aqui. Não tem muita estabilidade, né, como era de se esperar. Mas estão as cores bonitas. Assim, bem melhor, tá? A câmera principal do que a selfie. Vamos ver aqui o foco. Cadê? Aí, focou. Tá aí, ó, na plantinha. É, câmeras aí, ok. Agora comenta aí, o que você achou desse lançamento da Blackview? Eu curti demais. Cada vez esses aparelhos brutos estão ficando com melhores configurações, né? Não só na parte da resistência. E questão de valores. Ele vai ficar na faixa de mil e alguma coisa. Mas esse valor varia bastante. Então confere no link na descrição que tem o valor aí correto, né? Se tiver alguma promoção, algum cupom, eu vou colocar na descrição. Então, sim, tá valendo demais. A parte de taxação, vocês já sabem, né? Costuma vir na faixa de 150, 250. Geralmente varia por aí, né? Eu fui taxado em 200 reais. Mas mesmo com a taxa, vale a pena demais, que é um baita de um celular. Deixe seu comentário. Gostou desse celular? Quer mais vídeos de celulares parrudos dessa forma? Dá alguma sugestão de produto? Fala aí, pessoal. Comenta alguma coisa que me ajuda. E deixa o like, que eu vejo que vocês estão gostando dos meus vídeos, tá? Se inscreve no canal. Valeu, obrigado e tchau.